DETA 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 Adrenalina 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 Yeah, she's a champion Oh yeah, she's number one Yeah, she's a champion Oh yeah, she's number one Zing, 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 zing Zing, 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 zing Eu não quero nada, quero do zenzim Zing, 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 zing She don't need no nothing, she got everything Ai, se você me pegar com sua adrenalina Ai, se você me pegar fogo e gasolina Ai, se você me pegar o meu gostoso você Você me dá de comer adrenalina Ai, se você me pegar com sua adrenalina Ai, se você me pegar fogo e gasolina Ai, se você me pegar o meu gostoso você Ai, se você me pegar fogo e gasolina Ai, se você me pegar fogo e gasolina Ai, se você me pegar fogo e gasolina Tchau, tchau.